Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do Vigia. Pois é, mais um dia aqui de CRF 230 aqui na RN Racing. Eu e a minha mecânica contratada, dona Mari. Vamos continuar aqui o processo de revisar, meio que reformar uma mini reforminha nessa 230 que estava faltando um dono. Hoje a gente vai tirar as rodas, trocar rolamento, trocar pastilha de freio, trocar lona de freio. Enquanto a Mari vai desmontando roda, tirando essas coisas, eu vou pegando uma pecinha ou outra que dá para dar aquele trato. Vamos dar uma melhorada nessa moto aqui. Top 230, né? Mas para mim não é tão top assim. Eu não quero essa 230 não. Eu quero uma outra moto que vai chegar quando a gente completar 100 mil inscritos. E isso depende de você. É só você clicar no botãozinho inscrever-se, deixar o like no vídeo, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E bora para o vídeo, mano. Chegando a 100k, tem moto nova, hein? Bom, a roda da frente já foi desmontada. Agora eu vou mostrar para vocês o que é o relaxo. Dá uma olhada, ó. Esse aqui é o eixo completamente seco e com ferrugem. Olha o espaçador no meio da roda como é que está. Aqui está tudo arrebentado. O rolamento está tudo comido. E muito disso aqui é por falta de manutenção, tá? Dá uma olhada como é que está isso aqui, ó. Um nojo. Então, cara, roda dianteira. A coisa mais difícil que tem é acontecer isso aqui, ó. Chegar a esse ponto. Isso aqui ficou desse jeito justamente por falta de cuidado. Mesma coisa aqui na pinça dianteira. É o fluido de freio que nunca foi trocado, tá? Um fluido, cara, está detonado o fluido. Então vamos trocar o fluido de freio. Eu vou dar um belo trato nessa pinça aqui. Trocar essas pastilhas que acabaram. E vamos tentar dar uma levantada boa nessa moto aqui, cara. É aquela coisa que eu sempre falo. Sempre falo. Quem cuida tem, né? E, cara, que relaxo. Que relaxo. Não deixa a sua moto chegar nesse ponto, não. Cuidando você vai ter por bastante tempo. E essa aqui vai ficar top de novo. Rolamentinhos já trocados. Como toda moto abandonada, sempre aparecem os BOzinhos, né? Primeiro BOzinho que apareceu. Momento roia. Será que vai cair? Primeiro BOzinho que apareceu aqui. Vamos ajudar a roia aqui. Aí, vira ao contrário, Guidão. Aí, roia. Ai, roia. Ô, roia. Primeiro BOzinho que apareceu foi lá na pinça de freio. O parafuso que prende as pastilhas estava travado. E eu tive que furar para poder tirar. Então vou ter que pegar outro parafusinho. Tem um espaçador de roda aqui. O antigo Dono fez o favor de cortar um caninho e pôr aqui no lugar do espaçador de roda. Então já estou indo atrás do espaçador também para corrigir. Tem coisinhas que a gente tem que corrigir. Outra coisa que eu estou fazendo. Nós estamos fazendo aqui conforme a gente vai desmontando a moto. É limpando. Tem muita peça com barro, um pouco de ferrugem. Então a gente está limpando todas as peças para melhorar um pouco o aspecto da moto. Então a moto é boa, porém está completamente abandonada. E agora ela ganhou uma dona exigente que não gosta de ferrugem. Então vai até a próxima. E agora ela ganhou de ferrugem. Então é isso aí. Domingão de trampo brabo daquele jeito, né? Trabalhamos bastante aqui na moto. Já melhorou demais, cara. Perto do que tava é outra moto. Tem bastante coisa pra fazer ainda se a gente for fazer um projeto completo. Mas já tem bastante coisa pra mostrar pra você que tá acompanhando esse projeto aqui. Falta pouquinho pra poder jogar essa manhã em cima da moto pra poder acelerar. Bom, como eu tava mostrando aqui pra vocês, parte da frente a gente tinha um adesivo da RN Racing aí guardado. Então a gente deu um acabamentinho melhor na bengala. Fizemos a troca dos rolamentos, retentores, tá tudo zerado. Só os raios que continuam daquele jeitinho. Cachorro nojento. A frente aqui a gente abaixou mais ou menos aqui, não sei quanto foi. Dois ou três centímetros? Dois dedos. Dois dedos, segundo a Mari. A medida foram dois dedos. Dois dedos meus. Dois dedos dela, é. Depois eu meço. Aí a gente deu um talentinho aqui nas carenagens, limpou tudo, lavou. Aí quando eu tava desmontando tudo, descobri que tava solta essa mesa aqui tava solta, a mesa mesma aqui tava solta, a caixa de direção tava com folga. E aí a gente foi desmontar a parte do freio. Porém, tinha um parafuso lá embaixo estourado. E aí, você tá vendo? Cadê o freio? Não tem freio. Pra ver se a Mari corre mais nas ladeiras. Vou deixar sem freio. É, eu corro e você morre do coração. Eu morro do coração e você morre na moto. E aí, o que acontece? Precisa descolar esse parafuso daqui e um parafuso ali de baixo pra gente poder trocar as pastilhas que também tinha espanado. Fora isso, tá tudo zerado, tudo certo, pronta pra andar. A gente aproveitou que tava desmontando a moto. Muitos parafusos a gente tirou, limpou. Esse varão aqui, ó, tava completamente coberto de ferrugem. A gente limpou e ele ficou bem melhor. Essa mola também. Enfim, vários parafusos a gente limpou. Então, essa revisão aqui, por enquanto, não custou praticamente nada, cara. Custou nosso tempo. Custou sim. Custou o quê? Meu trabalho duro. Seu trabalho duro, então. Mas é só nosso tempo. O que eu tô falando é que assim, tem muita coisa que fica... É um músculo. É, mas tem muita coisa que fica relaxada na moto porque o cara é relaxado. Porque isso aqui, se o cara se dedicasse um pouquinho à moto, não tava desse jeito que ficou. E aí, enfim, tá melhorando bastante a moto. Tá quase pronta. Daqui a pouco, Dona Mariana já vai poder andar com a moto. Eu acho que a gente vai precisar abaixar um pouquinho a traseira dela ainda. Sobe aí, Mali. Vamos ver. A frente a gente abaixou, mas a traseira da 230 é bem alta. Então, pra ela ainda tá um pouquinho ruim de achar o chão ali, ó. Tá vendo? Tá ficando na ponta do pé. Mas, talvez até dê. Vamos ver. Vamos ver. Conforme for, a gente abaixa um pouquinho a traseira e aí vai zerar a motoca. É, tô na ponta do pé de um pé, né? De um pé. O outro tá pendurado, né? É. É, então. Bom, a gente abaixa qualquer coisa um pouquinho. O lado de cá e já era. Dá uma funcionada nela aí. Vamos ver se ela liga. Pode apoiar ela no pezinho, né? Melhor? Pra você se sentir mais confiante. Quase caí. Com o estilo. Vira o guidão pra cá. Aí. Boa. Desce na moto aí. Pra ligar lá fora. Vira a chave aí da partida. Outra vantagem que você tem nessa moto que você não tinha na Marquezine é isso. É só apertar um botãozinho pra ligar. Não tem que ficar dando... Opa. Acelera. Acelera muito não que tá fria. Acelera muito não que ela tá fria. Vai. Funciona aí. Não tem problema. A planta gosta. Acelera. Ixi, tá quase sem bateria. Acabou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pois é. E aí assim a gente encerra o vídeo de hoje. Com a moto não ligando por falta de bateria. Já vou plugar ela no carregador ali. Como ficou quase duas semanas parada. Provavelmente é por isso que a riu. E é isso aí. Logo chega as peças do freio. A gente termina de montar. E aí bora pôr essa manhã pra andar nessa moto. E eu também, quem sabe, vou dar um rolezinho com essa moto, né? Quer que eu dê um rolezinho nessa moto? Coloca aí nos comentários. Fechou? Então é nóis. Até o próximo vídeo. Acelera.